Olá, sejam muito bem-vindos ao Notícias Pastorais desta semana. Ao longo desse mês de julho, eu estarei com vocês até o retorno da jornalista Larissa Cristina, que está de férias. Desde já, obrigada pela sua companhia. Começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de um assunto sério que assola a sociedade, a violência sexual de crianças e adolescentes. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil alerta para o aumento de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nos municípios da Ilha do Marajó, no nordeste do Pará. Só em 2017 foram denunciados 365 casos na região, em 8 dos 16 municípios do arquipélago, uma média de duas vítimas por dia. Essa semana, eu conversei com a irmã Enriqueta Cavalcante, coordenadora da Comissão de Justiça e Paz do Regional Norte 2, da CNBB. Neste ano de 2017, já se registrou mais de 360 denúncias de abuso sexual. Para falar sobre esses abusos, está aqui ao meu lado a irmã Enriqueta Cavalcante, que é da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Irmã, muito obrigada por estar aqui conosco. São mais de 360 abusos. Por que esse número é tão alto? Então, esse número, ele é resultado realmente de pessoas que tiveram, primeiramente, a coragem de denunciar. Ele é resultado também de um trabalho intensivo, tanto por parte do Conselho Tutelar, que nesses municípios dos quais nós temos esse levantamento, tem sido, tem feito um trabalho bastante cauteloso e, ao mesmo tempo, precioso, no sentido de ter atenção mesmo ao serviço de proteção à criança e ao adolescente, mas também de um trabalho da polícia, que tem aqui no Estado do Pará, nós temos tido uma parceria com a Polícia Civil, que tem nos dado um respaldo excelente para que a gente consiga, de fato, fazer com que esses casos de violência sexual, eles tenham resultado exitoso no sentido de que ele possa virar inquérito e esse inquérito seja encaminhado para o procedimento legal. O crime, ele tem acontecido e tem acontecido de uma forma assustadora, né? Nós tivemos conhecimento, toda a sociedade paraense teve conhecimento de um caso recente de um médico, né? Um médico esse que, na verdade, ele deveria estar na proteção da criança e do adolescente e, na verdade, o que ele é? Ele é, ele é, na verdade, um abusador, um agressor, né? E que hoje deixa as nossas crianças em situação de total vulnerabilidade, deixa as mães, principalmente as mães, em situação de total vulnerabilidade. Mas tem muitos casos também, ainda, que estão acontecendo com crianças e adolescentes que estão expostas às redes criminosas, que são praticadas através da exploração sexual e que nós também temos sido incansáveis, em denunciar, porque o índice também é muito grande, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade, no que a gente chama de pobreza. Agora, é visível, a gente vê os casos de violência sexual acontecendo no mundo inteiro. No estado do Pará, existe uma grande demanda desse crime e o Marajó, ele sempre foi uma grande preocupação da Comissão de Justiça e Paz, né? Talvez por conta dessa realidade de pobreza que a senhora acabou de citar. O que mais faz aumentar, principalmente nesse período do mês de julho, existe um grande número de denúncias de exploração sexual, de violência sexual. O que faz esse aumento? O que faz acontecer? O que é que propicia? É somente a pobreza? O que é que propicia que esse crime aconteça, principalmente lá no Arquipélago? A minha capacidade hoje de compreensão, os estudos mostram, mas também a minha experiência em estar sempre junto ao povo, de descer para a base, de estar próxima a essas crianças, as famílias, me mostram isso. Os estudos também apontam para isso, que a miséria é o fator principal, não há dúvida nenhuma, não é indiscutível isso, né? Se a criança está passando fome, se ela está passando necessidade, ela vai de alguma forma, ela se sente... Quantas vezes eu já escutei, crianças diziam, adolescentes, assim, se eu estou dentro da minha casa e vejo meus irmãozinhos passando fome, minha mãe passando fome, a gente não tem o que comer, eu vou fazer alguma coisa, né? E muitas se realmente, se até se colocam à disposição das propostas, né? E hoje o que nós mais temos são homens, de fato, que aí não estão respeitando o corpo das nossas crianças, né? E olham para essa criança realmente como mercadoria. Eu queria que a senhora falasse para as pessoas, de uma forma geral, quais são os canais de denúncia, como é que as pessoas podem também fazer esse ser? São muitos, né? Hoje tem o Disque 100, que foi um canal lançado pelo governo federal, que é um canal que muitas pessoas usam, né? Tem o número 180, que é um canal também da polícia, né? Que são canais que são fáceis e você nem precisa se identificar. O importante é não calar. Já existe o lema que diz, calar é permitir, né? E aqui nós acrescentamos ainda mais, que violentar crianças e adolescentes é matar o futuro. Portanto, não deixemos as nossas crianças e adolescentes crescerem com o futuro morto. A pior coisa para um ser humano é ele não ter prazer, ele não ter sentido para continuar vivendo. E nós precisamos ter sentido na vida. E o maior sentido da vida é a gente ter a alegria de viver, porque só é possível ser feliz quem pode dar o que tem dentro de si. E a gente só pode dar o que nós temos. E o que a gente tem de mais feliz é a nossa alegria de viver, porque esse é o maior presente que nós recebemos de Deus. Muito obrigada, irmã Enriqueta, por sua participação aqui conosco. Irmã Enriqueta falando da importância da denúncia. É importante denunciar, é importante não se calar. Infelizmente, a violência sexual é um crime que perpassa por todo mundo. E infelizmente, a exploração de crianças é um crime financiado pela falta de assistência. Então, denunciar é também dar um primeiro passo. Não é um problema individual, é um problema de toda uma sociedade. Então, vamos dar também esse passo. Denunciar e, quem sabe, assim, tornar o futuro de uma criança mais feliz. Carolina Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. A Arquidiocese de Belém está em festa. Este ano, a paróquia São Raimundo Nonato completa 100 anos de evangelização. E para falar um pouquinho dessa história e de toda a comemoração, está aqui ao meu lado o Padre Francisco Ivo. Muito obrigada por estar aqui conosco, o Padre Aliquet Paroco de São Raimundo Nonato. Padre Francisco, a paróquia tem uma história muito bonita aqui na Arquidiocese de Belém. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. Muito bem, minha querida. A paróquia São Raimundo Nonato é uma paróquia que iniciou em 1916 com o arcebispo de Belém do Santinho. Ele trazia um desejo de trazer uma paróquia com o padroeiro de nome São Raimundo Nonato, devido à ordem dos mercedários. Então, esse foi o desejo do coração de Dom Santinho. E ele tentou logo organizar, construir esta paróquia, esta igreja. Com o tempo, essa igreja não pôde mais comportar o número de pessoas que aderiram a essa fé, aderiram a essa devoção. Então, foi necessário organizar um outro espaço maior, que hoje é a igreja atual. E aí veio, no primeiro paroco, foi o padre que era dos mercedários, e o segundo foi um padre da congregação da missão, de nome Luiz Gozerhove, que é um holandês. E até hoje, nós estamos aí na paróquia São Raimundo Nonato, desde 1940 nós estamos na paróquia. E a paróquia, ela realiza diversos trabalhos sociais. Isso, nós temos um trabalho social e, geralmente, a gente entra em parceria com o Tribunal de Contas, com pessoas que trabalham nesse ramo, para poder fazermos corte de cabelo gratuito, expedição de documentação. E estamos terminando agora também uma parceria com o Tribunal de Contas também, para trabalhar a questão do jovem aprendiz. E fora ainda os outros trabalhos que nós temos, junto ali, aquela realidade a qual nós nos circula, com as pessoas que têm problemas, tem algum tipo de enfermidade, o Zaidésico, o pessoal também das crianças da PAI, que nós trabalhamos, e as visitas aos hospitais também, os enfermos, que existem ali na Santa Casa. Então, temos um número bem diversificado de pessoas que nós damos esse atendimento. Muito bem. E nesta segunda-feira acontece uma celebração, uma missa em ação de graças a esses 100 anos da paróquia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa programação de comemoração. Pronto. Agora, na segunda-feira, que é exatamente o dia mesmo que vai coroar, nesse momento, coroar os 100 anos da nossa paróquia, nós teremos uma celebração eucarística com o Dom Irineu, que é o bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Belém, juntamente com muitos padres da região Santa Cruz que irão participar conosco. Então, teremos um coral lá de crianças que irão habilitar esse momento. Teremos também, após esse momento celebrativo, teremos aquele momento de confraternização. Teremos um museu em exposição, com cada pastoral, vai colocar lá no museu, através de slides e através de fotos, documentação, da existência dessa pastoral ou movimento até hoje. Eles vão contar os seus 100 anos de história através de slides dentro da paróquia. Então, haverá várias pastorais e movimentos expondo todo o seu histórico para que possamos conhecer melhor como foi que se originou, as pessoas que ainda não mais existem, mas que deixaram seu legado para que eles dessem continuidade. E, após isso, haverá shows culturais, onde teremos pessoas conhecidas do nosso meio, o Marquimbanda, a grande família, que marque, não é? E outras atrações que irão lá brilhantar esse momento festivo. Muito bem. E ainda falando em festa, já no mês de agosto, a paróquia se prepara para a grande festividade de São Raimundo do Monato? Com certeza. Nós começamos sempre a festividade com o jantar. O jantar que abre a festividade. Dia 26 será o jantar que teremos, não é? Temos até uns pratos especiais desse jantar, não é? Custa R$ 25,00 o prato, não é? Bacalhau e peito de peru, olha, já sei até da culinária que vai ter. E, após isso, inicia-se a festividade, não é? De 27 a 31. E nós estamos trazendo agora também, voltando um pouquinho para o centenário, os padres que já passaram por lá, celebram cada dia um padre diferente, que já passaram por lá, não é? Os que ainda estão vivos, não é? Os brasileiros que estão vivos, porque muitos já partiram desta realidade terrena, não é? Não existe mais nosso meio, mas que ainda existem, foram convidados e estão conosco celebrando. Por isso que ontem, quem celebrou conosco foi o padre Silvio, Silvio Mitoso, que é o nosso provincial, responsável pela província de Fortaleza. E hoje quem celebrará será o padre Antônio de Assis, que já passou por aí, não é? E amanhã será o padre Antônio Garcês, que também já foi para, que passou por aí. E domingo serei eu. E na segunda-feira, Dom Irineu. Muito bem. Então, todos os que já passaram estão lá para poder brilhantar e dar sua contribuição, não é? E rever os amigos, as pessoas, tudo aquilo que foi construído durante esse período de sua estadia. E todos estão convidados ao centenário e à festividade em agosto. Com certeza. Você também está sendo convidada. Muito obrigada. Ao vivo a participar conosco, tá bom, meu querido? Muito obrigada, padre Francisco. Muito obrigada mesmo. Todos podem participar. Participem dessa bonita celebração. É tão bonito ver uma igreja celebrar 100 anos de história, que venham mais 100 anos. Até a igreja foi feita, assim, para poder, devido a esse tempo todo, usam algumas deteriorizações da igreja, não é? Então, foi recuperada a questão de alguma madeira daquela época ainda, não é? E também foi feita uma limpeza externa, não é? Ela estava um pouco, assim, diferente. Foi feita uma limpeza externa para poder... Ela também merece, né? Um pouco desse banho de loja para poder festejar bem esse momento festivo. Carinho de todos os paroquiais. Exatamente. E você, fique conosco. O Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural, mas volta já, não sai daí. A Arquidiocese de Curitiba recebe doações para pessoas em situação de rua. Durante o inverno, as igrejas serão pontos de coleta de cobertores, colchões, camas e toalhas de banho que serão destinados à Fundação de Ação Social de Curitiba. A Arquidiocese de Belém informa que neste mês de julho terá expediente diferenciado. Até o dia 28, o atendimento ao público na Cúria Metropolitana funcionará apenas de 8 horas da manhã até o meio-dia. E nesta semana, o jornal mais antigo em circulação do Brasil completou 104 anos de história. Ele é o favorito das paróquias da Arquidiocese de Belém e tem alcance nacional. Também disponível no site www.fundacionazaré.com.br, de forma digitalizada, o Voz de Nazaré é um centenário que registra a rotina dos acontecimentos na Arquidiocese de Belém de semana a semana. Um trabalho que marca a vida dos leitores de forma única. Todas as semanas, o jornal Centenário sai da Fundação Nazaré de Comunicação rumo às paróquias de Belém e de Osseses de todo o Brasil. O Voz de Nazaré se popularizou. Em mais de 100 anos, o jornal se tornou um dos principais meios de evangelização da Igreja de Belém. No mês de maio, o Voz de Nazaré passou por uma reforma gráfica. A mudança abraça a participação da comunidade que muito contribui com a produção semanal, seja por e-mail, através do portal Nazaré, pelo telefone ou presencialmente. A participação é visível em todas as páginas, como o Eu Indico e o Nazaré Repórter, uma evangelização em partes pequenas que, somadas, fazem uma enorme diferença. O jornal conta com uma equipe pequena, sim, mas de grande qualidade. Profissionais como fotógrafos, jornalistas, editores, que se unem para dar aos leitores mais que textos. Afinal, este é um jornal que só evangeliza. E a repercussão desse trabalho se dá no carinho de cada testemunho que chega a essa redação. E ainda falando sobre esse importante meio de evangelização, de comunicação, está aqui ao meu lado o Padre Roberto Cavalli, ele que é diretor da Fundação Nazaré de Comunicação. Muito obrigada, Padre Roberto, por estar aqui conosco. O Voz é um jornal centenário, celebrou essa semana 104 anos, é o jornal mais antigo em circulação de todo o Brasil. Como é para a Arquidiocese de Belém ter um jornal tão antigo, um jornal histórico, que trabalha com a evangelização? É muito importante nós termos esse meio de comunicação, nós temos uma grande tiragem do jornal Vorde Nazaré e quase todas as paróquias de Belém recebem esse jornal, onde os fiéis também têm acesso, então, às informações da Igreja de Belém, da Igreja do Brasil, da Igreja do Mundo, tratando diversas notícias, informações. Então, é de muita importância esse meio de comunicação que integra a nossa Fundação Nazaré de Comunicação, porque é um meio que muitas pessoas gostam. O jornal é apreciado por muitas pessoas e também incentiva a leitura, incentiva a cultura. E o nosso jornal Vorde Nazaré procura, neste mais de 100 anos de história, onde nós temos esta alegria de termos em Belém, esse jornal católico, onde as pessoas podem, então, buscar o conhecimento cada vez mais da Igreja Católica e, assim, também estar informado de tudo aquilo que acontece. As notícias, nós sabemos que hoje elas andam muito rápidas, pela toda a que nós temos de internet, etc., redes sociais, mas nós podemos ver que ainda o jornal é muito bem aceito pela população, pelaqueles que gostam, realmente, de ter ali o papel de ler. Tem pessoas que dizem, eu gosto do lado, do tablet, do computador, mas muitos gostam, realmente, de ter o papel na mão, de ler e, ali, também, exercitar a sua leitura e buscar cada vez mais ter esse conhecimento. E é um jornal, também, que inclui muito, né? Para quem gosta do papel, mas para quem gosta, também, da internet, o jornal, ele fica disponível no site www.fundacionazaré.com.br de forma digitalizada e tem uma linha editorial muito peculiar, né? As pessoas também podem contribuir muito. Tem o quadro Eu Indico, Nazaré Repórter, tem uma linha editorial muito peculiar. É, nós temos esta alegria, também, de podermos definir a nossa linha editorial, né? Como igreja, primeiro, nós lembrarmos disso, e, então, nós buscarmos que o jornal leve ao seu leitor aquilo que a igreja, também, nos direciona, né? Então, primeiro, uma linha editorial religiosa, né? Onde nós temos, ali, vamos dizer, o santo do dia, o comentário do evangelho. Nós temos, também, um lado que nós podemos ver crítico, a partir dos documentos da igreja, por exemplo, Amazônia, o desmatamento, questão indígena. Nós podemos, também, junto com a base do documento da igreja, que nos fala sobre isso, também mostrarmos a verdade. E, além disso, é aquilo que concerne a nossa doutrina em si, né? Onde nós discutimos e vimos matérias sobre Maria, nós temos sobre o calendário litúrgico, que nos traz, também. Então, do mesmo forma que ele é um jornal eclético, né? Por trazer essas várias linhas editoriais, mas nós temos um cerne principal, que é a igreja. Aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a igreja quer, a partir dos documentos, nós procuramos, então, fazer com que o jornal tenha esta linha, o pensamento da igreja. Agora, de acordo com a nossa central de relacionamentos, né? O Voz de Nazaré, ele vai para todas as dioceses do Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa evangelização e de levar esse meio de comunicação para todo o Brasil. Eu tenho experiência muito de, quando algum padre chega aqui para visitar a fundação, então, a catedral, eu tenho logo a preocupação de entregar um jornal para mostrar, né? E todos aqueles que eu entrego, sempre, para eles, é uma surpresa muito grande, uma grata surpresa, porque pode ver que a nossa arquidiocese tem este meio de comunicação. E é um meio que, como você falou, ele se espalha pelo Brasil. Nós procuramos fazer com que ele chegue em outros lugares. E hoje, com a internet, como você falou, já está lá no site da Fundação Nazaré, só pode ler. Então, com isso, não só a amplitude da tiragem que nós temos no papel, mas nós temos uma amplitude muito maior, onde o nosso jornal Voz de Nazaré pode chegar até as pessoas. Isso faz com que também as notícias da Igreja de Belém, da Amazônia, que muitas vezes não tem um eco tão grande, possa chegar em outros lugares, uma vez que o nosso jornal dá também esta ênfase. Muito bem, muito obrigada, Padre Roberto. E a gente deixa o nosso abraço muito especial, parabenizando a equipe do Voz de Nazaré, uma equipe pequena, mas extremamente competente. parabéns ao Voz por esses 104 anos e também por todas as pessoas que contribuem, que fazem realmente esse jornal circular por todo o Brasil. Nossos parabéns. E você acompanha agora a Agenda dos Nossos Bispos. A partir deste domingo e até o dia 13 de julho, Dom Alberto Taveira, acerbispo metropolitano de Belém, estará em Minas Gerais. Neste domingo, Dom Irineu celebra a missa no Baixo Acará, às 9 horas da manhã. Às 5 da tarde, o Bispo Auxiliar realiza batizado na residência episcopal. Na segunda-feira, dia 10 de julho, Dom Irineu estará em retiro com as irmãs de Ocesanas, na Capela Rainha dos Corações, a partir das 8 horas da manhã. Às 7 da noite, ele celebra a missa de 100 anos da Paróquia São Raimundo Nonato, no bairro do Marizal, em Belém. E de terça à quinta-feira, o Bispo Auxiliar continua o retiro com as irmãs de Ocesanas, na Capela Rainha dos Corações. Na diocese de Marabá, a Pastoral da Criança celebrou o jubileu de 25 anos de missão. A celebração contou com a presença do Dr. Nelson Arnes, coordenador internacional da Pastoral da Criança e filho da Dra. Zilda Arnes, fundadora da Pastoral. As comemorações seguem até o dia 12 de julho. O evento encerra com visitas de Dr. Nelson ao município de Parauapebas, comparada em Curionópolis, localidades onde o trabalho da Pastoral está em expansão. E ainda falando em aniversários, nesta semana, Dr. Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, celebrou 26 anos de ordenação episcopal, recebida em Nova Lima, Minas Gerais. A data foi marcada pela Santa Missa em ação de graça e celebrada na Catedral de Belém. A celebração aconteceu na Igreja da Sé. Participaram da ação de graças pelo aniversário episcopal de Dr. Alberto Taveira Corrêa, ao clero e à comunidade católica de Belém. Elevar a Deus e pedir a Nossa Senhora da Graça que possa continuar intercedendo pelo seu ministério episcopal, Senhor nosso pastor, aqui na Igreja de Belém. Pedir que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos e graças. Dom Alberto foi ordenado bispo em 6 de julho de 1991 em sua cidade natal pelas mãos de Dom João Rezende Costa, então arcebispo de Belo Horizonte. Foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, onde atuou até 1996. Depois foi nomeado primeiro arcebispo de Palmas, no Tocantins, onde ficou 14 anos. E em 30 de dezembro de 2009, foi nomeado o décimo arcebispo metropolitano de Belém do Pará, tomando posse em 25 de março de 2010. Querido pelo clero e pelos paraenses, Dom Alberto é tido como pai, exemplo de pastor e missionário. Segue até este domingo a festividade de Nossa Senhora da Graça aqui em Belém. A missa de encerramento acontece às 7 horas da noite na Catedral de Belém, seguida de procissão. A paróquia de Nossa Senhora da Graça é a primeira de Belém. Foi criada em 1617. Em 2017, celebra 400 anos de evangelização na Amazônia. Para os jovens que buscam uma programação diferente para este mês de julho, a renovação carismática católica de Belém, daqui da Arquidiocese, está promovendo o acampamento Custe o que Custar. Para falar um pouquinho mais sobre isso, está aqui ao meu lado a Samy Leal. Samy, muito obrigada por estar aqui conosco. O acampamento acontece desde 2009, é isso? O acampamento começou em 2009, era primeiramente só um encontro, e aí nós vimos a necessidade e a maravilha que ele tem de estar acontecendo. Então, hoje em dia ele acontece em diversos dioceses do estado do Pará, e aqui na Arquidiocese de Belém, ele vai estar acontecendo dos dias 14 a 16 de julho, já nesse final de semana agora que vai chegar. Agora, esse acampamento tem um nome muito peculiar, Custe o que Custar, acampamento CQC. Por que esse nome? É porque o CQC, ele vem nos dizer que Custe o que Custar, nós vamos estar lá. E Custe o que Custar, sim, ainda mais com esse nome desse ano, que nós temos que é uma nova geração. Então, Custe o que Custar, eu vou ser essa nova geração. Muito bem, e o que é oferecido nesse acampamento, que vai acontecer, como é a programação? No nosso acampamento CQC desse ano, nós vamos ter três pregações, nós vamos ter trilha no sábado à tarde, nós vamos ter noite cultural, e nós também vamos contar com algumas participações muito bacanas. Agora, acontece lá em Santa Isabel, as pessoas ainda podem participar, como funciona? Quem quiser participar, é só buscar a coordenação do CQC, que está registrado também conosco. Então, entre em contato com o membro da renovação para se inscrever. Nós ainda temos algumas fichas, mas está acabando, corre que está acabando. O convite está sendo feito, se você é jovem, tem idade para participar? A partir dos 15 anos, sentindo-se jovem, seja bem-vindo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos, participem, é uma programação diferenciada, que com certeza vai mudar a vida de muita gente, né, Somi? Com certeza. Muito obrigada, Somi. Agora nós vamos para um breve apoio cultural, mas não sai daí, fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. O mês de julho é muito especial, é o mês que a gente celebra Nossa Senhora do Carmo, e Benevides está em festa, para falar sobre essa festividade, já que é o meu lado do Padre Andrés. Padre, muito obrigada por conversar conosco. A festividade, ela começa com as peregrinações, com esse trabalho de evangelização. Sim. Nós visitamos esse trabalho, todas as comunidades, e ficamos 24 horas com a imagem lá, para rezar, para cantar, para visitar os doentes, para encontrar os diversos grupos, também para retomar a história de cada comunidade, quando foi a construção, quem começou, e assim se celebra, celebra muito especial, que Maria é o vínculo entre as comunidades. Nós temos cinco setores, e cada setor recebe visitas, mas também tem um elo maior entre os setores e a paróquia. Agora, durante essa semana, muita coisa ainda vai acontecer, para o grande dia, dia 16, a celebração de Nossa Senhora do Carmo. A grande celebração é o dia novo, o sírio. Este domingo acontece o sírio. Sim, o sírio, e depois tem a continuação da festa, a semana inteira, 16, termina, com o Dom Heredeu, que vem celebrar, tem atividades, a programação cultural, sim. E no dia 17, uma santa missa presidida por Dom Alberto. Vocês convidaram, Dom Alberto vem para celebrar. Ele só volta dia 16, ele diz, eu só posso 17. Em 17, vamos prolongar a nossa festividade, para acolher o nosso pai espiritual, Dom Alberto, então, com muito amor, e convidamos, de modo especial, os colaboradores da festa, todo mundo pode participar da missa, e depois um jantar grátis para todo mundo que vai aparecer. Muito bem. Padre Andrade, qual a importância da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, lá em Benevides? Mais de 60 anos já salvamos a missa, 62 anos agora. É marcante que Júlio fere religioso. Todo mundo vem, se organiza, esses dias decidimos, a igreja está limpa, está limpa. Mas veio o ECC limpar a igreja, e brilha em modo novo. Assim, tem gente que pinta, que arruma, se não, tem grupos que trabalham, novo em canto, em ensaio dos cantos, é uma movimentação que mostra a festa, não é? Nós temos o carmelo, nosso educado. Então, todo ano vamos até o carmelo, e sentimos muito forte, quer dizer, mas a Trasigrada promove uma dimensão mais profunda na festividade. Você pode perder muitas atividades e muitos programas cultural, dizem, não, é só a santidade que importa. Temos uma mãe, e ela nos conduz, leva-te a Jesus, e na santidade juntos. Muito bem, muito obrigada, Padre Andrés, uma boa festa para vocês. Uma coisa nova ainda, que nós temos domingo à noite, temos uma zincana, dividimos a paróquia em cinco setores, e tem trevas que podem fazer antes da festividade e durante o dia, para promover mais a fraternidade entre todos. Que bonito. O título é Virgem Maria, Virgem do Carmo, Mãe e Rainha, rogai por nós. Amém. Com todas as pessoas da TV Nazaré, que participam desta programação postural, rogai por nós. Amém. Muito obrigada, Padre Andrés. No município de Cametá, também tem uma vila, batizada de Vila do Carmo, em honra à Nossa Senhora do Carmo, está em festa também. A gente também deseja uma boa festa para vocês. E falando em festividade, em programação, vamos acompanhar agora os cartazes que vocês mandaram para a gente ao longo desta semana. Confira. Neste domingo, tem celebração especial na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, no bairro da Cidade Velha, em Belém, ao meio-dia e às 18 horas. E continua a campanha do cimento para a construção do Seminário Proventino. Mais informações pelo número 3252-1516. A paróquia do Ministério da Transfiguração do Senhor já está em preparação para a festividade que ocorre no mês de agosto. Também no mês de agosto, será a festividade da paróquia Arcanjo São Miguel, do bairro do Una, em Ananideua. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Lembrando que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa com sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. Eu estarei com vocês durante este mês de julho e aguardo essas companhias maravilhosas no próximo fim de semana. Até lá!